A paróquia de São Francisco de Assis, no bairro Jumco, em Picos, começou os preparativos para a realização dos tradicionais festejos do Santo Padroeiro da Comunidade, que este ano completa 40 anos. São Francisco de Assis, padroeiro dos pobres, é um dos santos mais conhecidos e venerados na Igreja Católica. Sua festa se aproxima e a paróquia do bairro Jumco já se prepara para o momento. É um momento muito importante para a nossa Igreja, para a nossa comunidade. Nós sabemos também da importância que tem São Francisco de Assis para os nossos fiéis. São muitos devotos e devotos de São Francisco e nós esperamos que possa realmente estar preparado para acolher. Nos fiéis, é possível ver a alegria em servir em mais um festejo. Dona do Carmo participa da Pastoral do Idoso. Ela testemunhou a criação da paróquia e diz que todos temos o que aprender com São Francisco. São 40 anos de caminhada, de missão, de experiência. Nós fundamos a paróquia de São Francisco de Assis, juntamente com minha mãe, meu pai, meus irmãos, nossa família. A Igreja de São Francisco de Assis, no bairro Jumco, completa 40 anos de paróquia. E o tema do festejo deste ano é São Francisco nos ensina a viver a sabedoria do Evangelho na missão. O festejo começa no próximo domingo, dia 25 de setembro. O novenário se estende até o dia 4 de outubro. Começa dia 25, pela manhã, por volta das 4h30 da manhã. Já estaremos nos preparando para uma alvorada festiva. Todas as noites teremos as quermesses. O leilão vai acontecer só no dia 30. Durante todas as noites nós teremos a presença de padres que virão para presidir as celebrações. Participar do festejo de São Francisco é sempre uma honra para Clésia, que já recebeu muitas bênçãos pela intercessão do santo. Eu já tive muitos problemas sérios de saúde e ele me deu a cura. E por isso, engraçadão a esse santo, eu trabalho o tempo todo na festa, ajudo, porque é uma festa linda. Com a participação linda da comunidade, toda a comunidade presente, nos festejos, nas festinhas. No dia 4, a comunidade e os devotos de São Francisco, todos eles estão aqui.